Música Nice Resto Bar apresenta Um melhor lugar para encontrar os amigos e reunir a família Saboreando o melhor petisco no melhor ambiente de Kanagawa Com estilo Retro Música Produtos disponíveis Melhores Drinks Música Se refrescando com o melhor refrigerante original do Brasil E venha saborear os melhores pratos peruanos e brasileiros da região Música Nice Resto Bar, o melhor ponto de encontro em Aikawa Em Beleço, Kanagawa Ken, Aikogun, Aikawamati, Nakatsu 7389-1 Telefone para contato 046-284-4311 Música Música